Ex, amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti, não chorei, não chorei Como louca até sorri, mas no fundo só eu sei das angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor, infelizmente eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformando tudo em dor, mas mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte em volta, eu me possuo e é na sua intenção Com a minha cuca naqueles momentos quentes em que se acelerava o meu coração, o meu amor Ex, amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti, não chorei, não chorei, não chorei, tô louca até sorri E no fundo, mas no fundo só eu sei das angústias que senti Diga aí meu nego, sempre sonhamos com o mais eterno amor, infelizmente eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformando tudo em dor, mas mesmo assim eu acredito que valeu Acreditamos Quando a saudade bate forte em volta, eu me possuo e é na sua intenção Com a minha cuca naqueles momentos quentes em que se acelerava o meu coração, o meu amor Ex, amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti, não chorei, não chorei, não chorei, não chorei Mas num fundo só eu sei das angústias que senti Sem Tem